Morfologia de insetos. Os insetos, como o tutortrópode, apresentam o corpo segmentado. Nesse caso, você tem três segmentos. A cabeça, o tórax e a porção posterior onde encontramos o abdômen. Junto à região da cabeça, encontramos os órgãos sensoriais, um par de antenas, animais dísteros. E aqui, o animal está apoiado através de três pares de patinhas locomotoras. Nesse caso, o animal apresenta dois pares de asas. E utilizando das asas e das patas saltadoras, esse cara vai saltar rapidamente na minha mão. Dá uma olhadinha. Vai embora, bichão. Fui! Seja feliz! E no episódio de hoje, vamos falar sobre morfologia, fisiologia e reprodução desses incríveis animais. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje para vocês sobre a morfologia dos insetos. Os insetos correspondem ao maior grupo dentro do filortrópoda. Apresentam uma diversidade morfológica muito grande, mas existe um padrão típico, tá? Para caracterizar morfologicamente esse grupo animal. Se você pegar um inseto, assim como todo artrópodo, ele apresenta o corpo metamerizado, o corpo segmentado. No inseto padrão, vamos escolher aqui, por exemplo, um gafanhoto, tá? Esse organismo, ele apresenta o seu corpo dividido em três metâmeros. Olha só, em três segmentos corpóreos. Dá uma olhadinha. Você vai encontrar um segmento anterior, tá? Onde esse animal concentra os seus órgãos dos sentidos. Esta região, portanto, corresponde à região da cabeça do inseto. Nessa região mediana, tá? Você tem a escritura que corresponde ao tórax desse animal. E na parte posterior, bem desenvolvido, você vai ter a região do abdome ou abdômen, tanto faz. É nessa região anterior do corpo, que, como eu disse, concentra-se os órgãos dos sentidos. Então, você vai encontrar, obrigatoriamente, no inseto aqui, ó, um par de olhos. E esses olhos, tá? São denominados de olhos compostos. Por que isso é chamado de olhos compostos? Porque, na verdade, o olho do inseto é formado de uma série de pequenas lentes, pequenos, pequenos olhos, que são chamados de omatídeos. E o conjunto de vários omatídeos, tá? É que formam os olhos compostos desse animal. Muita gente me pergunta, durante as aulas, se o inseto enxerga cor. Sim, tá? Muitos insetos enxergam cor, sim. Um motivo simples, né? Mas o aluno falou, por quê? Porque, se o inseto não enxergasse cor, por que motivo nós teríamos as flores coloridas? Então, os polinizadores diurnos vão atrás da pigmentação da folha. Portanto, esse animal enxerga cor. Os polinizadores noturnos não apresentam essa característica. Por quê? Porque, além dos olhos, você vai encontrar, junto a essa região do animal, a presença, olha só, a presença de antenas. E essas antenas podem se apresentar, tá? Plumosas. E essa plumosidade que existe na antena faz com que a superfície de contato com o meio aumente. Então, a partir do momento em que uma flor, ela solta um aroma, tá? Essas partículas em suspensão no ar são captadas pelas antenas plumosas desse organismo, que é utilizada, no caso, para ele chegar mais próximo a essa flor, para fazer o seu processo de alimentação e, obviamente, a polinização. Todo inseto, obrigatoriamente, vai apresentar-se com um organismo de cero, de dois ceros antenas. Portanto, os animais apresentam um par de antenas sempre. Ainda nessa região anterior do corpo, nós encontramos aqui, olha só, os aparelhos, olha só, o aparelho bucal desse animal. E esse aparelho bucal, ele vai variar de acordo com o hábito alimentar do inseto. Existem insetos, por exemplo, como as formigas, as saúvas, que apresentam um aparelho bucal do tipo cortador. Se você pegar, por exemplo, um pernilongo, apresenta um aparelho bucal do tipo picador-sugador. Umas borboletas, as bariposas, apresentam um aparelho bucal do tipo lambedor. E é bom destacar que o aparelho bucal desse organismo, ele é, portanto, articulado. Então, quando você fala em artrópodas, estamos falando em apêndices articulados. Não somente asas, não somente patas, mas também aparelhos bucais. Além disso, nessa região, nós encontramos os insetos, a presença de ocelos, que são falsos olhos. Esses ocelos detectam variações de luminosidade do ambiente. Então, logo ao amanhecer, as abelhas abandonam as suas colmeias e percebem que o dia está amanhecendo, não pelos olhos, e sim por ação desses órgãos sensoriais, órgãos fotossensoriais, que seriam os ocelos. Já na região do tórax desse organismo, observa-se que o tórax, ele é dividido, na verdade, em três pequenos segmentos. E junto à porção ventral dessa região torácica, é que nós observamos os apêndices, ou seja, as patas articuladas. Todo e qualquer inseto, apresenta-se como um organismo hexapodá, ou hexapodê, pois ele vai apresentar um conjunto, olha só, de três pares de patinhas articuladas. Como eu estou olhando desse lado, como o animal tem simetria bilateral, obviamente do outro lado você vai encontrar também o primeiro par de patas voltado para a parte anterior do corpo. E aí eu tenho aqui, olha só, o segundo par de patas desse animal, que será voltado para a parte posterior do corpo. E aqui, no caso é um gafanhoto, portanto ele é um inseto saltador, e por ser saltador, esse último par de patas aqui é maior, né, no caso hipertrofiado. Caracterizando, portanto, um organismo, veja bem, um organismo hexapodá, o hexápode, pois apresenta um total de três pares de patinhas locomotoras. Agora, com relação às asas, os insetos apresentam uma variação. Existem insetos que são desprovidos de asas, como, por exemplo, uma traça de livro. Esse organismo é, portanto, o denominado animal áptero, ou seja, desprovido de asas. As moscas, os mosquitos, os pernilongos apresentam-se como animais dípteros, de dois pteros asas, duas asas. Mas a maioria dos insetos tem posicionado, junto aos segmentos torácicos, já na região dorsal, dois pares de asinhas. Então, veja bem, quanto ao número de asas, os insetos são catalogados em organismos, olha só, que não apresentam asa. Portanto, são animais ápteros. Por exemplo, como eu citei para vocês, uma traça de livro. As formigas, existem formigas que têm uma fase alada e outros não apresentam, tá? Agora, na maioria dos pernilongos, os borrachudos, esses animais apresentam apenas um par, ou seja, duas asas. E por isso, são catalogados como animais dípteros. Já a maioria apresenta dois pares de asas e, por isso, são denominados de animais tetrapteros. Agora, além disso, junto à região do abdômen deste organismo, pela morfologia externa, nós observamos, na região ventral do abdômen, pequenos orifícios. Esses orifícios aqui dão acesso às traqueias do animal, que corresponde ao mecanismo de troca gasosa. Então, nós encontramos, junto a essa região, uma série de pequenos poros e esses poros são simplesmente denominados de poros traqueais. O ar atmosférico, ele entra pela traqueia e vai chegar lá junto aos tecidos para que o oxigênio seja utilizado no seu ciclo de respiração celular. Portanto, pela morfologia externa, muito simples. O inseto apresenta cabeça, tórax e abdômen, apresenta um par de antenas, aparelho bucal mandibulado, três pares de patas, um par, dois pares ou ausência de asas. Entretanto, a fisiologia desse animal é bastante complexa. E isso nós vamos ver a partir de agora na nossa nova lousa. Dá uma olhadinha. Bom, e agora nós vamos analisar a fisiologia dos insetos. Eu fiz aqui um corte longitudinal do inseto, tá? Para a gente analisar os aspectos fisiológicos. Então, a primeira coisa. Lembrando que na região da cabeça do animal, nós encontramos os seus órgãos dos sentidos, os olhos compostos, os oncelos e as antenas. Portanto, é essa região que o organismo vai catar os estímulos do meio. Esses estímulos, no caso, olfativos, estímulos luminosos, chegam a ser captados por esses órgãos e aí vão passar para onde? Para uma massa de neurônios, olha só. De um lado, uma outra massa de neurônios do outro lado, que caracteriza dois gânglios cefálicos, dois gânglios cerebroides. Desses dois gânglios nervosos, partem um cordão nervoso aqui, um cordão nervoso aqui e nessa região da cabeça, forma-se um anel nervoso, que você vai ver daqui a pouco, ele vai margear a região esofágica do animal. E dessa porção inferior aqui, ó, dessa porção ventral, vão partir dois longos cordões nervosos longitudinais, olha só, que dessa forma vão inervar completamente o corpo desse organismo. Um cordão nervoso direito, um cordão nervoso esquerdo, caracterizando, portanto, nos insetos, um tipo de sistema nervoso. Veja, formado por gânglios, portanto, um sistema nervoso do tipo ganglionar e que se posiciona junto à sua região, que seria a região ventral desses animais. Agora, com relação ao sistema digestório desse bicho, você vai ver, um sistema digestório completo, ou unidirecional, onde aqui, né, você vai encontrar o aparelho bucal do bicho. E esse aparelho bucal, como disse na morfologia, ele apresenta uma diversidade, de acordo com o hábito alimentar do organismo. Dessa região do aparelho bucal, você tem a entrada aqui de uma região faringeana, tá? E depois você vai ter uma porção esofágica. Nessa região aqui, ó, da faringe, destaca-se nos insetos, muitos deles, a presença de glândulas, aqui, ó, que são denominadas de pequenas glândulas salivares. Essas glândulas salivares têm algumas funções. Entre elas, por exemplo, quando você tem um inseto, que é um inseto hematófago, como, por exemplo, o penilongo, um mosquito que pode, se acaso estiver contaminado, transmitir a dengue, a chikungunha, a malária. Esses insetos, eles apresentam junto aos seus aparelhos bucais, mais precisamente na glândula salivares, no caso de um mosquito anófiles, tá? Ele vai ter, na glândula salivares, se estiver contaminado, o plasmódio, que vai transmitir, que vai causar no ser humano a doença malária, que nós vimos ali na nossa série parasitologia. No caso de um cupim, por exemplo, a secreção salivar se mistura com a terra e forma um cimento, tá? Que é utilizado na construção do termiteiro, popularmente chamado de cupinzeiro, que a gente nota aí em campos, em pastos, por exemplo. Agora, além disso, você vai ter, na sequência do trato digestório, a presença aqui, ó, junto a essa região torácica de uma grande cavidade, onde o alimento será digerido. Esta cavidade aqui corresponde, portanto, ao estômago do animal. Alguns autores chamam essa região de intestino anterior. E junto a essa região do intestino, é bom destacar também, olha só, a presença de outras glândulas, tá? Uma outra glândula, que eu posso chamar simplesmente de glândula anexa ao trato digestório, responsável pela secreção de enzimas, que serão utilizadas na digestão do alimento ingerido pelo animal. Depois do alimento ter sido digerido, portanto, ele passará para a porção terminal, a porção final. E nessa região terminal, nessa região final do intestino agora, que percorre, olha só, a porção abdominal do animal, esta porção, que corresponderá, portanto, ao intestino do nosso bichinho, é onde ele vai absorver os produtos finais desse processo digestivo. Lá na região terminal, portanto, encontramos aqui, veja, o ânus desse animal. E é pelo ânus dos insetos que ele faz dois mecanismos de eliminação de produtos do seu metabolismo. Veja bem, é pelo ânus que ele vai eliminar as suas fezes, mas além das fezes, pelo ânus, os insetos eliminam também, veja bem, eliminam os seus excretas nitrogenados, na forma de cristais de ácido úrico. Os cristais de ácido úrico, eles são moléculas grandes, pouco reativas, pouco tóxicas. Então, elas podem ser eliminadas com o mínimo de perda de água. É uma tremenda adaptação para a conquista do ambiente seco, economiza água. E isso é retirado do corpo do animal como? Nesta porção, que é a porção do intestino, destaca-se junto ao intestino uma série de pequenas tubulações que estão mergulhadas na cavidade onde circula a hemolinfa do organismo, na cavidade celomática. Essas tubulações são denominadas de túbulos. Olha só, são os túbulos de Malpig. Esses túbulos de Malpig têm a seguinte função. Dá uma olhadinha. Vou pegar essa região e vou mudar uma bela duma ampliada junto a essa porção para você entender como é que funciona. Considerem que eu tenho aqui um fragmento, eu tenho aqui um pedaço do intestino desse animal. Essa porçãozinha aqui. E aí, junto a essa região, nós temos essas tubulações, olha só, que só se abrem para dentro do intestino. Aqui a tubulação é fechada. Essa tubulação, ela tem a capacidade de, como ela está mergulhada junto à hemolinfa do animal, ela captura, ela vai absorver por um processo de transporte ativo, esses pequenos cristais de ácido úrico. Esses cristais são absorvidos pela tubulação e tem como produto final, ou seja, tem como destino o interior do intestino, misturando-se as fezes e, portanto, sendo eliminado através do ânus desse animal. Ele não tem especificamente um poliscretor. O poliscretor dele também seria o ânus. Além disso, nós notamos também aqui, olha, um sistema circulatório do tipo aberto, do tipo lacunar. Pois, aqui, junto à região dorsal do abdômen desse organismo, nós vamos encontrar um conjunto, olha só, de dilatações, de câmaras pulsáteis, que são, genericamente, simplesmente chamados de corações. E esses coraçõezinhos, olha só, e vão estar ligados a uma série de vasos, entre aspas, sanguíneos, né? E esses vasos, eles vão, olha só, se abrir diretamente em cavidades entre os órgãos desse animal. Olha só, os vasos se abrem para toda essa região e vão se abrir, olha só, nessa porção aqui do animal, até migrando, obviamente, para a região anterior do corpo. O que eu gostaria que você notasse é que não existe continuidade entre este vaso e esse, o que caracteriza um sistema circulatório, olha só, um sistema circulatório do tipo o quê? Do tipo aberto ou, né, também chamado de sistema circulatório lacunar. Onde os líquidos corporais, caracterizados pela hemolinfa, ele circula nos espaços existentes entre as células, chamados de lacunas ou, simplesmente, chamados de hemocellas. Um sistema circulatório do tipo aberto ou lacunar, o sangue, a hemolinfa, na verdade, ela circula sob baixa pressão. Se circula sob baixa pressão, vai percorrer curtas distâncias. E, portanto, não pode ocorrer em animal de grande porte. Isso que vai, exatamente, limitar o porte dos insetos. Animais são bem reduzidos comparado a outros grupos animais. Além disso, nós notamos desses organismos, como visto na aula anterior, a presença aqui, ó, de orifícios, que são denominados de pequenos poros. E esses poros são denominados de traqueais. Esses poros traqueais, olha só, esses poros estão ligados a uma série de tubulações que vão se abrir diretamente, olha só, para as células do animal. Essas traqueias, onde a sua parede é formada também de quitina, olha só, vão pegar o oxigênio do ar, o oxigênio vai passar por essa tubulação e vai ser lançado diretamente sobre as células. Nas células, o oxigênio é utilizado no ciclo de respiração celular do animal. E aí, o gás carbônico vai fazer o sentido inverso. Uma coisa importante saber é que nos insetos não há a participação do sangue, da hemolifa, na respiração. É um sistema independente um do outro. Se você pegar um vertebrado, você, por exemplo, um ser humano, o sistema respiratório e circulatório, eles são completamente interligados. A gente estuda o sistema cardiorrespiratório. Nos insetos, não. Nos insetos, um sistema é completamente independente do outro. Quando você burrifa, por exemplo, um inseticida sobre uma barata, por exemplo, o inseticida vai entrar pelo polo traqueal, vai chegar nas células do animal e vai impedir a sua atividade, levando esse animal, por exemplo, à morte. Agora, outro aspecto interessante é o aspecto reprodutivo. Aqui, nós podemos destacar, na parte abdominal do animal, a presença de um orifício junto a essa região. E esse orifício corresponde ao seu poro. Poro esse, denominado de poro genital. Ligado a esse poro genital, nós encontramos, junto aos insetos, obviamente, a presença de uma gonada. Gonada essa, que pode ser um testículo, caracterizando um macho, ou um ovário, caracterizando uma fêmea. Pois, da maioria dos insetos, nós encontramos animais dióicos, animais que apresentam sexos separados, podendo ou não apresentar dimorfismo sexual. Ora, com relação ao aspecto reprodutivo, dá uma observada nessa outra lousa. Agora, vamos falar sobre a reprodução dos insetos. Esses organismos, em sua imensa maioria, formados de organismos dióicos. de dois, oicos casa, duas casas. Ou seja, existem machos, existem fêmeas. Podendo ou não, então, com ou sem, apresentarem formas sexuais distintas. Ou seja, com ou sem apresentarem o chamado dimorfismo, que vai ser o dimorfismo sexual. Tem espécie que você consegue identificar o dimorfismo sexual pelas antenas. Sim, algumas espécies de borboletas, de mariposas, os machos apresentam as antenas extremamente plumosas, para quê? Para captar ferormônios liberados pelas fêmeas. As fêmeas não têm essa antena plumosa. Em algumas espécies, por exemplo, de térmitas, no caso, os cupins, as fêmeas, que é a rainha, apresenta um abdômen muito grande, comparado ao macho. E o macho também apresenta uma fase alada. Então, existe uma diversidade morfológica muito grande, podendo ter espécie com e espécie sem dimorfismo sexual. Mas, como se trata de animais de ambiente seco, de ambiente terrestre, de ambiente aéreo, predomina o processo de fecundação, que vai ser a fecundação interna. E a grande vantagem da fecundação interna é que o macho consegue colocar o gameta dentro do corpo da fêmea, evitando, portanto, a exposição dos gametas ao ambiente. Além disso, eles economizam energia na produção de gameta, porque, como o gameta do macho é colocado no corpo da fêmea, próximo ao local onde ela está produzindo o gameta dela, a chance de ocorrer a união dos gametas é muito grande. E, nesse caso ainda em tudo, o desenvolvimento dos insetos. O desenvolvimento, ele vai ser um desenvolvimento que pode ser um desenvolvimento direto, isso significa dizer que existem espécies que não apresentam formas ou estágios larvais, e existem insetos que apresentam um tipo de desenvolvimento que é o desenvolvimento indireto. Isso significa dizer que existem formas jovens que não apresentam a mesma morfologia e nem até a fisiologia do indivíduo adulto. Então, com relação a esse tipo de desenvolvimento, os insetos foram catalogados, foram identificados em três categorias principais. Nós temos os insetos chamados de insetos ametábolos. A, prefixo de negação, metábulo, metamorfose. Esse inseto não apresenta metamorfose. É o caso, por exemplo, de uma traça de livro. Se você pegar uma traça de livro, por exemplo, esse organismo, ele vai liberar, no caso, os ovos. Esses ovos, ao eclodirem, darão origem, vai sair do interior desse ovo um indivíduozinho. Olha só, já apresenta três pás de pata, cabeça, tórax e abdômen, as anteninhas aqui. Esse indivíduo vai ser chamado simplesmente de indivíduo juvenil. Esse indivíduo juvenil passará por vários estágios de desenvolvimento, aonde ele vai sofrer somente muda, somente troca de esqueleto. Então, ele vai somente aumentando de tamanho e, com relação à sua morfologia externa, praticamente você não vê nada, olha só, de mudança. Esse indivíduo aqui seria, no caso, um ímago ou também chamado de indivíduo adulto. E veja, comparado ao juvenil, ele apresenta a mesma morfologia externa. Então, esse caso de inseto ametábulo caracteriza um inseto que apresenta um tipo de desenvolvimento, que será um desenvolvimento do tipo o quê? Direto. Só que existe uma segunda categoria de insetos. Insetos esses que são chamados de M. Ó, M-metá-bolos. Apresentam a M-metabolia. M, parcial, tá? Metábulo, metamorfose. Metamorfose incompleta, metamorfose parcial. Isso você vai encontrar na cigarra, isso você vai encontrar na barata, no grilo, no gafanhoto. Nesse caso, o que que acontece? O que acontece? Você tem as fêmeas, uma vez fecundadas, ovopositando. Os ovos são liberados. Aí, na hora que esse ovo é liberado, você vai ter a formação de um indivíduo. Olha só, por exemplo, olha só. Esse indivíduo, ele vai ter a cabecinha aqui, vai ter as anteninhas, vai ter a região do tórax, e vai ter uma região de um abdômen, tá? Relativamente curtinho. Aqui, os seus pares de patas locomotores. O que caracteriza esse indivíduo aqui é ele estar num estágio que é chamado de ninfa. A ninfa se caracteriza por ser um indivíduo não alado, e além disso, além de não ter asas, o seu abdômen é bastante curto, porque ela é imatura sexualmente. Depois desse estágio de ninfa, passando pelo processo de equidíze, aí sim, você vai ter o indivíduo adulto, aonde, olha só, tá? A morfologia muda um pouco, porque o seu abdômen, olha só, ele se desenvolveu, isso caracteriza que a sua gônada está desenvolvida, e então, dessa forma, o indivíduo é maduro sexualmente. Além de ser maduro sexualmente, é nesse estágio que o indivíduo desenvolve, veja bem, as suas asas. Então, bastou ele atingir a maturidade sexual, que as asas se desenvolvem. Então, note que pela morfologia externa, e também pela fisiologia da ninfa, para o indivíduo adulto, houve uma diferença. Então, nesse caso, temos um exemplo de desenvolvimento, que é um desenvolvimento do tipo indireto, tá? Já o último estágio de desenvolvimento, na reprodução, são os insetos, olha só, chamados de holometabolos. A holometabolia, holo, total, completo, então, metamorfose, completo, total. Isso aí você vai encontrar em grande parte dos insetos. Um exemplo bem fácil, bem tranquilo para você entender, são os lepidópteros, as borboletas, as mariposas. Onde uma borboleta, uma mariposa, tá? Ela vai eliminar, olha só, ela vai eliminar aí os seus ovos no ambiente. Esses ovos eclodem, né? E a partir do momento que esse ovo eclode, dará origem a um estágio, gente, olha só que interessante, que é um estágio larval. É uma larva, também chamada de lagarta. Essa larva ou lagarta é um estágio onde o indivíduo, ele apresenta, veja bem, seu corpo longo, segmentado, apresenta um grande aparelho bucal, um mastigador. É nessa fase que ele vai se alimentar muito, 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 porque ele tem que acumular grande quantidade de material de reserva, nutritiva, para passar por um outro estágio ao qual ele não vai, nesse caso, se alimentar, tá? Esse estágio aqui, tá? Chamado de larva, tá? Ou simplesmente lagarta. É um estágio, inclusive, que existem alguns insetos, tá? Que apresentam junto ao corpo, cerdas, que apresentam toxinas, né? Que você pode, se eventualmente você tocar num animal desse, pode provocar um ferimento, que é um mecanismo natural de defesa, tá? Visto que esse organismo, ele se locomove muito lentamente. Ele apresenta aqui, ó, quatro pales de falsas patas. Embora os insetos sejam organismos hexápodes, essa fase tem quatro pales de patas, só que são falsas patas. Depois desse estágio aqui, esse indivíduo, ele passará a produzir uma secreção, tá? Através de glândulas bucais, as quais eles vão produzir, olha só, um envoltório, tá? Um envoltório, a qual ele vai estar no interior desse envoltório, que é chamado de casulo, ou simplesmente pupa. Nesse estágio de pupa, o casulo, ele sofrerá a sua maior mudança, a sua maior diferenciação na fase adulta. Abandonará, sairá, portanto, do interior desse casulo, que nesse estágio, ele utilizou das reservas armazenadas pela lagarta, para atingir o estágio adulto. E quando ele abandona esse casulo, esse indivíduo vai apresentar uma morfologia externa completamente, olha só, completamente diferente do animal que a gente viu até agora. O corpo já apresenta cabeça, tórax e abdômen, eles apresentam três palis de patas locomotoras, e essas espécies obviamente apresentarão grandes, olha só, enormes asas, que são utilizadas obviamente para a sua locomoção aérea. Nesse estágio aqui, veja bem, que é o estágio adulto ou ímago do animal, ele apresenta-se morfologicamente muito diferente dos estágios anteriores. portanto, um organismo que vai apresentar também um tipo de desenvolvimento que é o desenvolvimento do tipo indireto. Isso, portanto, caracterizará a reprodução de modo geral aí do grupo dos insetos. Espero que você tenha curtido essa nossa série Biocryl falando de zoologia. Forte abraço! Olha o que eu encontrei aqui em casa uma fase do desenvolvimento holometábulo dos lipidópteos, uma borboleta, no caso, essa fase é a fase de larva ou de lagarta, onde ela passa o tempo todo basicamente se alimentando de uma forma herbívora. Esse organismo, se você notar na região ventral, a gente observa, embora seja um inseto, apresenta quatro pares de falsas patas. E no próximo episódio vamos falar sobre os temidos aracnídeos, aranha, escorpião e muito mais. E aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí